Fala galera! Seja todos muito bem-vindos ao nosso canal Viva Digital. Eu sou o Tom Fávero, hoje é dia 1º de junho de 2021, 18 horas e 10 minutos. Bora lá ver o que aconteceu e o que está acontecendo neste exato momento no mundo das criptomoedas. Espero que vocês tenham ido bem hoje no mercado. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Bora lá pessoal! CoinMarketCap, total de criptomoedas ativas 10.206 moedas, capital de mercado 1,611 bilhões, volume nas últimas 24 horas horrível, 111 bilhões, muito, muito abaixo do que nós estamos acostumados, acima de 200 bilhões, principalmente nesse horário. Dominância do Bitcoin, 42.1%, dominância da Ethereum, 18,5%. Bitcoin neste exato momento sendo negociado a 36.340 dólares nos últimos 7 dias, uma queda de 3.55%. Ethereum a segunda colocada, 2.576 moedas, também o lateral Ethereum, né? Nas últimas 24 horas aí, queda de 1.57%. Tether a terceira, Tether a terceira, Cardano a quarta, BNB a quinta, Ripple a sexta, Doge a sétima, USDC Coin a oitava, DOT a nona, Uniswap a décima. Uniswap aqui nos últimos 7 dias, 12.46% de alta, ICP a décima primeira, LINK a décima segunda, LINK nos últimos 7 dias, quase 18% de alta, pessoal. Bitcoin Cash a décima terceira, Litecoin a décima quarta, Litecoin também está bem lateral, está acompanhando aí o movimento da grande maioria das moedas no mercado. Estelar a décima sexta, a moeda Binance USD, né? Que é o dólar, a stablecoin da Binance, décima sétima, Solana a décima oitava, Ethereum Classic a décima nona, VeChain a vigésima e Theta a vigésima primeira. Bora lá ver o que está acontecendo com o mercado que não sai desse caixote. O que nós temos aqui no gráfico, pessoal? Um caixotão, e o mercado não sai desse caixote, muito feio, média de 9, os preços não conseguem ganhar a média para cima, nem para fazer um reteste aqui, na média de 200 períodos, na região dos 41.500 dólares, mais ou menos. Está bem horrível, volume bem ruim, e o mercado ainda não se decidiu, né? Se vai querer voltar para os topos anteriores, ou se vai perder o fundo, né? Ou os fundos, e buscar aquelas regiões que nós já tínhamos comentado, abaixo dos 30 mil dólares. 27, depois 26, 25 e meio, 22, 20 mil dólares depois. Está bem feio o mercado, temos uma linha de tendência de baixa aqui nessa região, e o mercado não consegue ganhar a média de 9 períodos. Ontem nós comentamos sobre o gráfico mensal, se nós pegarmos aqui, deixa eu limpar. Então ele acabou fechando aqui, ó, Bitcoin acabou fechando acima da média de 9 períodos pelo mensal. É um bom indício, porém, ainda ficou essa manchinha aqui, né? Dessa região de suporte, o que nós esperamos que o Bitcoin venha fazer agora? Volte para retestar os topos, se não, nós podemos sim ter alguns alvos, né? Aqui embaixo, ó, na região dos 19.500, 20 mil dólares. Lembrando, pessoal, que essas regiões aqui, ó, são regiões agora de suporte, 29 mil, 28 mil, 30 mil. Mas está bem feio, né? O mensal já começou aqui querendo perder a média de 9. O semanal ainda, nós estamos quase na metade da semana. Lembrando que amanhã, quarta e quinta, a gente já pode ter um pouquinho mais de movimento. Mas, se nós lembrarmos que isso aqui também pode ser uma bandeira de baixa, ó, pelo gráfico semanal. Ele ainda está formando essa possível bandeira de baixa, ó. Então, a gente precisa ficar atentos, porque se a gente pega essa amplitude aqui, a gente já começa a olhar para o Bitcoin com outros olhos. Lembrando que aqui também, pelo semanal, a gente tem uma cabeça, um ombro, e pode sim estar fazendo um outro ombro aqui. Então, ombro, cabeça, ombro num topo, esse cara pode cair, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, essa região de ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, que ainda não foi formado, ó, nós podemos sim estar formando aqui um ombro cabeça a ombro pelo gráfico semanal. Está bem preocupante, porque o volume deu tchau. Se nós olharmos aqui o gráfico de 4 horas, ele está dentro desse caixote e não sai, pessoal. Ele não consegue romper essa região, ó, do caixote. Ele está no meio do retângulo, ó. Então, ele vem para a parte inferior, superior, inferior, tenta se aproximar na parte superior, volta aqui e fica na metade do caixote. O que nós devemos fazer aqui? Nada. Não temos o que fazer. Porque o mercado pode ir para qualquer lado, nessas regiões aqui de caixotes, né? Ele pode estourar para cima, pode estourar para baixo. Enfim, comprar aqui, o stop tem que estar abaixo dos 30 mil. Vender aqui, o stop tem que estar acima aqui, ó, dos 43 mil e 700, 44 mil. De preferência aqui, 45 mil por conta da média de 200, pelo gráfico de 4 horas. Então, está bem feio, volume horrível. Vamos pôr o volume aqui. Então, volume, ó, horrível. Não tem volume. Abaixo da média. A gente precisa aguardar o movimento do mercado. Não tem volume. Está feio. Está estranho. Não temos o que fazer com o mercado assim. Tenta ganhar 9 no gráfico de 4 horas, perde a 9. Ganha 9, perde a 9. Ou seja, as médias no curto prazo, se nós colocarmos aqui, elas estão emboladas, né? Olha lá, ó. Média de 21, ó, embola com a de 9. A de 50 agora começa a se aproximar. De 100 aqui em cima, de 200 aqui em cima. Então, as médias ficam emboladas. Infelizmente, não temos o que fazer. Ethereum, no gráfico de 4 horas, nós também temos aqui uma linha de tendência de baixa, ó, dessa região. Então, Ethereum vai tentar se aproximar. Lembrando que essa região aqui de fundos vai começar a deixar esse triângulo, ó. E aí a gente vai ver pra onde esse cara vai explodir. Precisa romper a 200, pelo gráfico de 4 horas. Precisa romper essa região dos 3 mil dólares pra ativar a pivô de alta e buscar alvos aqui em cima, ó. 3,800 e depois 4,300 mais ou menos. Tá bem feio, pessoal. Todas as moedas que a gente olha, ó, não tem volume, as médias estão emboladas, todas estão num retângulo e a gente precisa aguardar o movimento do mercado. Infelizmente, não operar, né? Ou, felizmente, não operar também é operar, pessoal. Enfim, ó, linha de tendência, ele ganha linha de tendência, faz bullback e fica lateral. Todas, ó. BNB, mesma coisa. Não tem uma criptomoeda, ó. Lateralização, linha de tendência de baixa. Todas. Litecoin, a mesma coisa, pessoal. Ó. Mesma coisa. Vai deixando aqui um triângulo também, ó. E aí vamos ver pra onde esse cara vai explodir, né? Cardano, mesma coisa. Se a gente pegar essa amplitude aqui de cardano, ó. Deixa eu tirar o volume, porque o volume morreu pra todas as moedas. Ó. Então, se a gente pega esse topo aqui, ó. Ganha a linha de tendência. E aí aqui a gente tem também, ó. Uma linha de tendência de alta, aqui linha de tendência de baixa. Lateralização, tá dentro de um caixote. Complicado, pessoal. Mercado horrível. Volume ruim. Ó. Ripple. Mesma coisa. Linha de tendência, ó. De baixa. Depois, linha de tendência de alta. E aí o que a gente tem? Um triângulo. Ele tenta romper, volta e fica na região de lateralização. Muito ruim, ó. Tires. Mesma coisa. Doge. Mesma coisa. Ó. Linha de tendência. Rompe na lateralização. Aqui outra linha, ó. E não anda. Não anda, pessoal. O mercado tá chato. Todas as moedas, ó. Que a gente tá olhando, ó. Então a gente precisa ter calma. Não tem jeito, ó. Se a gente pega isso aqui, ó. Linha de tendência de baixa. Rompe. Fica lateral. Linha de tendência de alta, ó. É perigoso ele perder. Fica lateral. Então tá horrível, pessoal. Qualquer moeda que a gente olhe, ó. Todas estão ruins. Todas. Linha de tendência de baixa. Ó. Linha de tendência aqui de alta, ó. Nesse fundo. Horrível. Não tem volume. Waves. A mesma coisa, pessoal. Vou pegar esse topo aqui, ó. Olha que coisa de doido. Waves não pode perder essa região aqui dos 10 dólares. Lembrando que se ele perde essa região importante aqui de suporte, Waves volta muito lá pra baixo, hein. Tem um buraco aqui pra Waves. A gente pegar aqui, ó. Tem regiões aqui de suportes, tudo, ó. Mas volta pra baixo dos 8 dólares. Tá bem estranho, pessoal. O mercado. Bem ruim. A gente não tem o que fazer, né. Com o mercado lateral. É muito, 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 muito ruim, pessoal. A gente não tem muito o que analisar. A gente não tem muito o que falar. A gente precisa ter paciência. Felizmente ou infelizmente, né, galera. Deixa eu puxar a câmera aqui pra mim, a tela pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Mercado bem ruim, bem chato. Nesses últimos dias, né, ao longo do meio da semana passada. Já tem alguns dias que o mercado tá ruim, sem volume. É bem lateral o mercado. E pra você que está chegando agora aí no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Nós estamos com a promoção quando nós atingirmos aí os mil inscritos. Nós vamos sortear 250 OSDTs. Serão cinco ganhadores. Cada ganhador vai poder levar na sua carteira 50 OSDTs pra fazer o que bem entender. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela paciência de todos. Obrigado pela oportunidade aí de mais um vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo de fechamento e análise. Fui. Tchau, tchau.